Oi amigos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para outra videoaula, outra dica sobre a estrutura fundiária do Brasil. No primeiro vídeo, nós falamos sobre a estrutura fundiária do Brasil, nós falamos sobre o Estatuto do Trabalhador Rural, falamos sobre a Lei de Terras, como aconteceu no Brasil, falamos sobre a Reforma Agrária dos Estados Unidos, falamos sobre o Estatuto do Trabalhador Rural, que foi idealizado por João Goulart em 1963, na verdade, falamos sobre os direitos dos trabalhadores que eles viriam a adquirir com esse estatuto, falamos sobre o Fundo Rural, a Previdência Própria dos Trabalhadores Rurais, e agora, pessoal, nós vamos trabalhar sobre o que aconteceu depois da aprovação desse estatuto. É importante que vocês entendam bem essa parte, tá? É importante que vocês entendam, porque entendendo a aprovação desse estatuto, o Fundo Rural, o que aconteceu após isso, vocês vão entender os problemas no campo, os problemas rurais brasileiros, ok? Vocês podem estar acompanhando todas as minhas aulas pelo meu blog, ebertigaleno.blogspot.com.br, ou pelo meu canal no YouTube. Não esqueça, no final, se você gostou, né, e dá um like. Se você ainda não faz parte do nosso canal, se inscreva, por favor, para dar aquela força para o nosso canal. Se você não gostou, ou se não entendeu, deixe nos comentários abaixo, que é para que eu possa melhorar, ou para que eu possa sanar a sua dúvida, ok? Continuando, então, galera. Após a aprovação do Estatuto do Trabalhador Rural, os proprietários rurais passaram a alegar que não teriam condições de assumir todos os encargos trabalhistas e começaram a despedir os trabalhadores rurais. Desamparados, os trabalhadores começaram a se deslocar do campo para as cidades em busca de emprego e de subsistência, um processo conhecido como o êxodo rural, tá? Esse contingente começou a originar nas cidades brasileiras verdadeiros bolsões de desempregados e de pobreza. Rapidamente, os proprietários perceberam que poderiam contratar nas cidades a mão de obra que seria necessária para os trabalhos nas fazendas e por apenas por um determinado período, época de plantio e de colheita. Surge no Brasil o trabalhador rural temporário na figura do boia fria. Vamos entender da seguinte forma. Os fazendeiros achavam que era direito demais, que era benefício demais para pagar para a fião, que não havia estudado. Então, começou a mandar todo mundo embora, tá? Fia de regra foi isso que aconteceu. Pensa num homem de 30 anos de idade que passou a vida inteira trabalhando no cabo da inchada, tendo 10 filhos para sustentar e uma mulher. Chegando na cidade, ele assinava, ó, com um dedão, entendeu? Um analfabeto. Ele ia fazer o quê? Fazer parte das bolsões de pobreza. Foi ocupar o quê? Aqueles locais vazios. Fazer parte dos vários pobres, das favelas. Fazer parte das massas de desempregados. Formando os bolsões de pobreza. Os bolsões de desemprego. Porque as cidades também não estavam estruturadas para receber essa grande quantidade de pessoas. Por outro lado, os patrões que mandaram eles embora também ficou com problema na mão. Não tinha mais trabalhador para cuidar do gato. Não tinha trabalhador para fazer a colheita ou para o plantio. Entendeu? E aí surge também uma figura, né, que é o atravessador. Também conhecido como gato. Aquele cara que ia até a cidade e aliciava os trabalhadores, tá? Para que eles fossem trabalhar nas fazendas. Temporariamente. Surgem então os boias frias. O gato é aquele cara que tem um caminhãozinho. Passa de madrugada pegando os trabalhadores rurais. Botando ali na boleia do caminhão e levando para a fazenda. Eles passam o dia todo trabalhando. Ok? E voltam no final da trajeta. O termo boia fria, pessoal, é o seguinte. No sítio, na roça, no meio rural. As pessoas chamam a comida de boia, né? Boia. Entendeu? Como eles faziam a comida, né, a sua refeição na noite anterior ou durante a madrugada. E levavam uma vasilhinha de alumínio enrolado com um guardanapo de pano, né? Na hora que eles iam comer, a sua refeição estava fria. Não tinha onde morrar, não tinha onde esquentar. É por isso que chamava boia fria. Aquele que comia a sua comida, fazia a sua refeição, ela estando fria. Ok? Para agravar a situação, o presidente João Gourlar foi deposto pelo golpe militar de 1964. Ao assumirem o poder, os militares suspenderam as decisões que beneficiavam os trabalhadores do campo. É complicado, né? A ditadura militar teve um defeito muito grave nesse sentido para os trabalhadores rurais, tá? Pessoal, vamos falar agora do MST. A Organização dos Trabalhadores Rurais, tá? O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Essa organização, pessoal, existe há muito tempo. Ok? Agora, com esse nome MST, é a partir de 1974. Mas nós vamos observar agora que ele existe desde 1950, desde a segunda metade do século XX, tá? Na segunda metade do século XX, os trabalhadores rurais começaram a organizar as Ligas Camponesas, cujo principal objetivo era combater os latifúndios e a concentração das posses de terra e a pressão do governo pela reforma agrária. A intenção dessas Ligas Camponesas era pressionar o governo para fazer a reforma agrária. Era combater os grandes latifúndios. Em meados dos anos 1980, a ditadura militar estava desgastada pela crise econômica mundial, que levou o Brasil a uma profunda recessão, com altos índices de desemprego e pelas constantes manifestações da população nas ruas, pedindo eleições diretas. Entre os dias 20 e 22 de janeiro de 1984, foi realizado em Cascavel, no Paraná, um encontro que reuniu representantes dos trabalhadores rurais de 12 estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Bahia, Goiás, Acre e Roraima. Na ocasião, foi fundado o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, o mais atuante em movimento brasileiro de luta pela reforma agrária. Pessoal, vocês conseguiram perceber que de 1950 até 1970 fica uma lacuna de tempo e que não se ouve falar do MST? Então, foi por causa da ditadura militar que coibia a manifestação desses trabalhadores. Pessoal, o MST é o mais atuante, o mais famoso movimento social do Brasil. O Movimento dos Trabalhadores Rurais possui uma organização descentralizada com lideranças regionais. Entretanto, seus representantes que têm maior expressão nacional são o economista gaúcho Pedro Stedny e o trabalhador rural Gilmar Mauro. Olha os dois aí. Uma frasezinha muito interessante que eu gostei e gostaria de deixar para vocês como reflexão. Se um homem não descobriu nada pelo qual não morreria, não está pronto para viver. Martin Luther King. Uma frase muito interessante para a gente pensar. Galera, termina aqui a nossa aula sobre estrutura fontiária do Brasil. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe no comentário. Qualquer crítica, deixe no comentário também, para que a gente possa melhorar. No próximo vídeo, pessoal, ainda em breve, talvez ainda hoje, nós vamos estar falando sobre o agronegócio do Brasil. Entendeu? Sobre os principais produtos do agronegócio brasileiro. Nós vamos falar sobre a soja, sobre o algodão, sobre o milho, sobre a carne bovina, enfim. E por que a economia brasileira é tão dependente do agronegócio? Gente, valeu. Fiquem com Deus. Até a próxima. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e dar aquela sua força para que a gente possa continuar gravando essas aulas. Tudo bem? Valeu. Até a próxima, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho